Olha que pergunta fofa que eu recebi, da Marcela Gislani lá no meu Instagram. Você é muito inteligente, amo ver suas mensagens. Algum canal onde eu consiga ver mais e completas? Eu tenho que responder essa. Olha, quando alguém fala que eu sou inteligente, eu falo assim, é que as pessoas não veem o quanto eu tenho que estudar. As pessoas não veem o quanto que existe um suporte emocional que eu recebo. Por isso que nós precisamos sempre pensar que, se algumas pessoas se consideram que não nasceram tão inteligentes, que não são de destaque, eu gosto bastante de dizer que a persistência é o segredo para que o nosso cérebro chegue lá. Não aquela persistência que vai gerar em você estresse, deixar de dormir de forma adequada. Mas a organização do seu tempo, olhar as suas prioridades, saber onde você quer chegar, é indispensável para que você alcance os seus sonhos. Sabe? Porque muitas vezes nós falamos assim, ah, eu não sou boa em matemática, por exemplo. Mas o quanto você de fato estuda matemática, entende? Olha, eu não consigo falar em público. Quando eu estou lá diante da multidão, eu paraliso. Será que se você preparasse melhor o que você vai falar, isso não diminuiria a sua ansiedade de falar em público? Inclusive, essa é uma dica mesmo. Se você conseguir controlar o máximo possível de variáveis, como por exemplo, conteúdo, ter visitado o local com antecedência, primeiro treinar perto de pessoas que são confiáveis, tudo isso é estratégia para lhe ajudar a alcançar aí uma melhor performance, por exemplo, quando falarem em público. E quando você olha para você e fala assim, ah, será que eu vou chegar lá? Ou meu filho, será que eu posso ajudá-lo a ser mais inteligente, ou alcançar melhor os seus objetivos? Os estímulos que recebemos das pessoas são importantíssimos para a nossa performance. E eu já contei em outro lugar, mas eu quero dizer aqui. Eu, com dois anos de idade, tive um problema sério de saúde e eu ia ficar cega. Este era o diagnóstico do médico, a hipótese do médico, que eu ficaria com uma deficiência visual, deixaria de enxergar completamente. E eu passei uma infância toda com muitas dificuldades para enxergar. E eu tinha, assim, um grande desafio de, por exemplo, ler alguma coisa em público, lá na escola, na minha igreja. E um dia foi tão legal, eu precisava participar de um evento da igreja onde as crianças, cada uma falaria um trecho de um texto, e eu fiquei meio angustiada com aquilo. Sabe o que o meu pai falou para mim? Filha, assim, ter que ler o texto em público é para outras crianças que não têm a memória privilegiada como a sua. Você tem condições de decorar todas as suas falas para que você, lá na frente, não precise nem usar papel. Sabe o que o meu pai fez comigo naquele momento? Acreditou em mim e colocou sobre mim a certeza de que eu era capaz de decorar. E eu te conto que isso foi uma das formas da minha memória ser um pouquinho melhor aí, conseguir lembrar de datas, etc. Porque é algo que foi colocado em mim como uma característica, uma habilidade, pelos meus pais, que estavam ali angustiados tentando ajudar uma filha a superar os seus desafios. Então, persistência, estímulo para que a pessoa insista, continue, o seu envolvimento, tudo isso é importante para que você chegue lá. E muito obrigada pelo carinho. E você fala assim, onde eu tenho mensagens completas? Gente, aqui no canal do YouTube. Tem as mensagens desde as mais antigas quanto dos vídeos. Olha, nós estamos o tempo todo atualizando para vocês. Então, se não se inscreveu no canal, ah, você já sabe, é só se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e compartilhar com todo mundo que você quer que seja feliz. E aí? Me conta qual é a sua insegurança aqui nos comentários para que assim eu possa produzir um conteúdo para você. E além de tudo, possamos ajudar uns aos outros com as dicas, como nós ali conseguimos vencer as nossas inseguranças para que cada vez mais construamos conteúdos relevantes. Até o nosso próximo encontro.